E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Norton, esse aqui é um canal compartilhado com a minha irmã Natália. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro do Proust, Em Busca do Tempo Perdido, chamado No Caminho de Swan. Bom, pessoal, esse livro aqui eu li durante a Semana Mágica, que foi uma parceria que eu fiz com a Jaque, do canal Estante Alada. A gente vai deixar aqui todos os links, o Instagram dela e tudo mais. Se inscrevam lá também no canal dela, é um canal que eu gosto muito de acompanhar. Ela também fala de clássicos, fala também de uma coisa mais contemporânea, e ela também segue o Mil e Um Livros, então é um canal que eu realmente admiro muito. Beijo, Jaque, obrigado pelo convite. Também agradeço a todo mundo que participou desse evento. Para quem não sabe, a gente tem também uma live explicando, a Jaque também tem no canal dela explicando o que é a Semana Mágica. Mas basicamente a gente pegou o Carnaval para usar o feriado para poder engajar mais nas leituras. E esse aqui é um livro que é resultado desse processo de mais tempo livre para poder focar em leituras. Bom, pessoal, o que eu tenho aqui para falar sobre o primeiro livro do Proust, tá? Eu já falei sobre ele naquele vídeo 12 livros para 2023. A minha ideia é, ao longo da vida, ler os sete livros. Para quem não sabe, esse conjunto de obra composto por sete livros, eu li só o primeiro. Mas eu foquei, então, nessa semana ali do Carnaval para ler esse livro. E eu levei, claro, muito mais tempo, não só aqueles quatro dias, para conseguir ler esse livro. Então, assim, para a gente poder entender um pouco melhor do livro, eu vou explicar um pouquinho das pesquisas que eu fiz e depois eu falo as minhas impressões particulares de leitura. Tá bom? Sim. Bom, esse livro é publicado, então, pelo Proust, Marcel Proust, em 1913, na França. E ele foi publicado num contexto bastante particular e bastante importante também. Porque a França, naquele período, em 1913, ela estava vivendo o final da Bela Epoque. Então, estava rolando ali muita mudança social, política, cultural, econômica. Para vocês terem uma ideia, a virada do século XIX para o século XX foi a primeira vez que a galera, principalmente os europeus, comemoraram essa virada de século. Porque eles entendiam que, não, beleza, aqui o capitalismo já está mais ou menos estruturado, a gente entendeu as leis econômicas, não tem mais crise de superprodução, de falta de abastecimento. A medicina já estava bastante avançada, então a galera entendia que, nossa, chegamos aqui no ápice da civilização, então eles comemoraram. Daí tinha também uma reserva de capital grande também, que foi investido também nas artes. Então, muita música, muitos escritores, muitos pintores também surgiram nesse período. E a França estava nesse turbilhão, nesse caldo todo cultural, passando por esse período. Mas também tem que ter em mente que, assim, aquela coisa, estamos comemorando aqui a estabilidade, mas logo em seguida começou ali a Primeira Guerra Mundial, em 1914, depois teve a Revolução Russa em 1917, teve o crash da bolsa, depois a Segunda Guerra, enfim, aquela coisa de quando a gente acha que a coisa está tranquila, vem a história e puxa o tapete. Então, nesse contexto todo que é publicado o livro do Proust. O livro, na época, pessoal, foi bem recebido, o Proust teve um bom retorno com relação a esses livros, a galera gostou. Lógico que, como todo livro de vanguarda, o Proust acaba rompendo com muitas tradições ali, ele também é criticado porque as pessoas também não entendem necessariamente tudo que ele estava querendo propor com aquele livro. Então, reclamaram que ele era muito complexo, que essa questão toda da narrativa dele era complicada. Mas, no balanço geral, ele foi feliz com a publicação, ele conseguiu ter sucesso e muita gente também se inspirou na obra, no legado dele. Por que o Proust é importante nesse período? Porque ele rompe com algumas coisas. Ele vai romper com as convenções de narrativa tradicional, aquela coisa de começo, meio e fim, de você ter o personagem passando por todas aquelas etapas, aquela jornada toda. Ele vai ter um tempo psicológico que ele vai e volta nas memórias. Então, ele é bastante subjetivo, ele vai tratar muito da questão das memórias, de como é que elas impactam a vida do personagem e como é que isso é trabalhado no texto. Então, tudo isso, para a época, era bastante revolucionário, bastante de vanguarda. E essa questão da subjetividade, da introspecção do personagem e desse tempo psicológico também era bastante inovador. Tanto que vários autores, depois dele, vão se inspirar, vão trabalhar no estilo do Proust, porque ele realmente deixa uma marca. Ele vai trabalhar nesse livro ao longo de toda a vida. No sétimo volume ele já está bem velhinho, ele termina o livro e morre em sequência. Mas, sim, eu queria trazer também alguns autores que beberam na fonte do Proust, porque eu acho... é uma coisa que eu gosto muito, quando eu vou buscar uma leitura, de ver as origens dela. Quem se baseou em quê? Então, eu comecei lendo dois livros no final do ano passado ali, que foi... Vou pedir para minha irmã botar os links agora, que eu não vou mais lembrar. O nome, mas um era O Mar e o outro, Alguma Coisa de Sargento, um livro prussiano, que trabalhavam essa temática do Proust, né? E eu falei, cara, um livro puxa o outro, eu vou atrás de quem é que começou tudo isso e por isso eu fui atrás do Proust. Então, para vocês terem uma ideia da importância do livro, eu queria trazer aqui alguns autores que se basearam na obra do Proust. O primeiro deles é a Virginia Woolf, é muito comparado ali o livro dela do Mrs. Dalloway, que inclusive eu quero ler esse ano, que dizem que é uma versão dela do Tempo Perdido, né? Porque ali a gente também vai trabalhar a questão de memórias, do tempo subjetivo, do tempo psicológico e da subjetividade dos personagens. A gente vai ter ali influência... o Joyce vai se basear nele, né? O Ulisses é um grande trabalho também dessa questão de memória, da subjetividade, de um narrador não linear e de um fluxo de consciência. A gente também vai ter o Thomas Mann elogiando muito a obra dele, inclusive ele cita em Doutor Fausto a obra do Proust. E a gente vai ter o Jorge Luiz Borges também trabalhando essa questão das memórias e da subjetividade, que é um autor latino-americano. Então, assim, o Proust foi, para esses autores de vanguarda, modernistas, muito importantes, porque ele realmente inova em muitos aspectos. Lembrando, né? Eu só li o primeiro. Eu li nessa edição aqui da Nova Fronteira. Ela tem três volumes gorduchos também. Esse aqui talvez seja o mais fininho. Então, esse primeiro volume tem dois livros, o segundo tem três livros e o último volume tem dois livros. Eu só li No Caminho de Suando, tá? Então, as minhas impressões são todas sobre esse livro aqui. Mas esse primeiro aqui, ele é composto de três partes. A primeira, que é Cambrai, ou Cambrai, não sei, que é uma cidadezinha no interior da França. A segunda parte é Um Amor de Swan. E a terceira parte é Nomes e Lugares, Nomes. A primeira parte ali, Cambrai, ele vai falar sobre o Marcel, que é um alter ego do Proust, né? Marcel Proust. E ele vai falar da questão da infância do garoto, que também, de certa forma, é a infância do autor, nessa cidadezinha de como é que eram as relações familiares, por onde ele andava, o que ele fazia, todo esse rolê da parte da infância dele mesmo, que eu achei interessante, é bacana de ler, e é um tempo e um retrato histórico que a gente não vive mais. Então, esse rolê todo de história, de como é que era a sociedade naquele período, me atrai muito. Ele vai falar, basicamente, sobre a infância dele. A segunda parte, o Swan, ou Charles Swan, ele é um cara que aparece no primeiro livro, mas aí nessa segunda parte, dado mais ênfase, e ele é um cara rico, da aristocracia, muito bem relacionado, que entende um monte de coisas sobre cultura, arte, literatura, música, etc. E ele vai ter um caso com a Odete de Cresce, que é uma socialite também e tal, e vai tratar desse rolê todo, desse amor bastante complicado entre os dois, e é basicamente isso. E o terceiro parte do livro, que o Marcel vai falar sobre como nomes de pessoas e de lugares afetam o nosso processo de memória e de lembrança. Então, ah, tal nome me lembra tal coisa, daí você começa a fazer associações. O Marcel vai fazer um pouco esse processo de, conforme ele vai lembrando dos nomes, ele vai trazendo à tona memória, sensações, cheiros, situações todas que ele viveu com base nesse processo de memória. Então, esse primeiro livro, ele é um grande processo de como é que você puxa da sua memória algo que já estava esquecido. Tanto que, o que é o Em Busca do Tempo Perdido? O Tempo Perdido aqui seriam as memórias, o tempo que a gente viveu e que a gente, nesse processo de esquecimento, não tem mais acesso e acha que ele não existe mais, que se perdeu. Por isso, Em Busca do Tempo que se perdeu, ou A Procura do Tempo Perdido. E é através das memórias, das sensações, desse processo de redescoberta que você tem acesso, você vira aquela chavezinha na sua memória e você lembra de um monte de coisa que você julgava esquecido e perdido e você consegue ter acesso de novo. Claro que, como toda memória, ela nunca é exata e precisa. É sempre uma impressão da realidade daquilo que a gente viveu. Então, ela nunca vai ser como se fosse, sei lá, um filme que você consegue focar e lembrar exatamente daquilo que aconteceu. É um processo que vai passar pela sua subjetividade, as suas impressões, e nunca é um relato 100% fidedigno. Mas o Proust, ele vai nesse processo de como é que a gente consegue acessar essas memórias. Então, galera, dito isso, basicamente, esse processo todo do livro, de como é que é a estrutura dele e tal, eu queria falar um pouquinho sobre as minhas impressões. Aqui, galera, eu vou ter uma opinião, talvez, bastante impopular. Eu sei que a galera da literatura que vai me massacrar, vai me cancelar, vai me xingar nos comentários. Alô, Brasil, qual a opinião de vocês? Não me interessa! Porque a minha opinião sobre esse livro é que eu achei um livro bastante chato, bastante cansativo, enrolado. Para vocês terem uma ideia, o primeiro livro são 350 páginas, ele não vai ter uma divisão de capítulo, a gente vai ter parágrafos de cinco páginas, tem até bastante diálogo, mas também você tem parágrafos imensos e ele se torna um livro que ele não te recompensa, ele não me recompensa no ponto de vista de valor de entretenimento. Por exemplo, eu lembro, eu consigo pensar aqui em vários livros que, apesar de me darem muito trabalho, de serem difíceis e complexos por vários motivos, no final eu falei, cara, que legal, que bom que eu venci. Aqui no Proust, ele vai, é tudo misturado, né? Essa coisa da memória e daí ele começa a falar sobre um rolê e daí ele passa cinco páginas, aí ele abre um grande parênteses e aí no final ele conclui, mas aí você tem que voltar, porque você já não lembra mais por que aquilo tudo começou. Aqui é um grande bloco de texto que você não tem cortes, assim, capítulos, então volta e meia eu tinha que parar, eu tinha que, entre um dia e outro de leitura, eu tinha que voltar e reler aquele parágrafo para entender onde é que a história parou para conseguir depois continuar. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo todo o rolê da importância, da inovação, da técnica e eu vi muita beleza na escrita do Proust, tanto que se vocês olharem aqui, essas marcações aqui são do primeiro livro. Ele tem passagens belíssimas, trechos, assim, que você fica assim, caraca, que texto bem escrito, que desenvolvimento e é muito bem construído e ele vai trabalhar toda a questão da memória e de como é que era o Paranauê para chegar nesse ápice que é esse chá, porque é por meio dessa sensação do gosto que ele tem desse chá com bolinhas que ele vai ativar a memória dele para toda a infância dele nessa cidadezinha no interior da França e a partir daí como é que era que ele ia tomar o chá com uma tia velha dele, doente, meio chata e daí a partir disso ele vai puxar um monte de coisa, aquela coisa de você puxar um fio no novelo. É muito bem construído, é muito bonito, mas a impressão que eu tenho é que o Proust vai trabalhar meio que o belo pelo belo, beleza pela beleza, porque você não tem um grande desenvolvimento de personagem, você não tem um grande arco narrativo, então eu achei tudo no livro muito cansativo, o Marcel é chato, o Swan é chato e essa terceira parte dos nomes, legal, mas aí 50 páginas desse rolê de nomes de como é que isso desperta a memória, achei cansativo, não vou negar, parece que o autor escreveu dois livros e ele tentou colar com uma cola de sapateiro meio vagabundo, ela não orna a impressão que eu tenho é que o livro não faz parte de um todo, de novo, eu estou lendo só o primeiro livro, eu acho que o Proust pensou a obra como um todo, ela é muito mais complexa do que eu estou dizendo aqui e ela tem outras camadas que vão ser melhor desenvolvidas ao longo dos outros livros, contudo, pegando só esse primeiro livro, eu achei cansativo, então se você tem esse livro na estante, se você tem interesse em ler, eu acho que é importante ler para saber de onde tudo surgiu, mas você tem que ter em mente que é um livro que vai te dar trabalho e que não necessariamente vai te recompensar no final, então é essa a minha ponderação sobre o livro, vou seguir lendo porque eu sou essa coisa meio masoquista, assim quero terminar o livro todo, mas é isso, me digam se vocês já leram, me digam as suas impressões de leitura aqui nos comentários, a gente responde e a gente volta a conversar nos próximos vídeos, um grande abraço e até breve. e aí e aí Obrigado.